Amigos do Mosaico, faz tempo que a gente não tem uma conversa com a Unibis e a falha é nossa porque se tem uma entidade dentro da comunidade que é muito conhecida, justificadamente, é a Unibis. Então eu manobrei para lá e para cá para trazer a Denise Antão, a nossa presidente, para conversar um pouco conosco sobre onde está a Unibis hoje, planos dela para o futuro. Denise, muito obrigado. Imagina, é só chamar aqui, você viu? Chamou eu vim. Chamou eu vim. Denise, como vai a Unibis? A Unibis vai bem, graças a Deus. Eu recebi uma gestão muito boa da minha presidente, a Célia, que hoje a gente continua na Unibis no Conselho. E a equipe é basicamente a mesma, então a gente continua fazendo o trabalho. Hoje a gente está muito voltado para a parte interna, que nós crescemos muito nesses últimos anos. Eu acho que todos que seguem a Unibis puderam acompanhar. e agora a gente está muito voltada para dentro, para dar todo o peso de todo o nosso crescimento. Mas fora isso, nós continuamos fazendo muita coisa, nós temos foco. Eu acho que o envelhecimento é uma coisa que tem nos preocupado bastante. que nós somos, eu acho que nós, a primeira geração que está vivendo com um envelhecimento com saúde e a população está vivendo muito mais. Então, com isso as pessoas não se prepararam. E agora a Unibis está vendo esse problema acontecer bastante. Junto com isso, eu acho que o momento do Brasil também teve uma queda muito grande de faixa etária nos procurando, casais jovens que estão com problema de desemprego. Então, tem sido um primeiro semestre de gestão muito intenso. Para quem não sabe, se eu puder definir de maneira meio simplória, a Unibis é uma espécie de um guarda-chuva sobre o qual você tem pessoas com deficiência intelectual, pessoas com dificuldades financeiras, crianças... Bom, eu vou assim resumir. Nós somos uma instituição de 103 anos, começamos a receber os refugiados da Primeira Guerra Mundial e depois os da Segunda e depois fomos adequando para as novas necessidades da população em geral e da comunidade judaica em particular. Nós começamos com a creche, crianças aos três anos em diante, e acabamos com a terceira idade. Nós passamos pelo contraturno escolar, curso profissionalizante, assistência social familiar e é bem o guarda-chuva, porque nós cuidamos do ser humano em todas as faixas etárias. E tem uma coisa curiosa. A Unibis tem um dos bazares mais organizados e produtivos que eu conheço na cidade de São Paulo. Acho que não é um dos, eu acho que é ou mais. Ou mais. Nós temos um centro de distribuição, cinco lojas, o bazar da Unibis funciona semanalmente, não é bazar pontual, e ele é responsável por 20% do nosso orçamento e pretendemos, se conseguirmos, fazer com que cresça cada vez que ele cuide mais da nossa sustentabilidade, porque quanto mais as instituições se transformam em sustentáveis, elas menos dependem do doador ou dos convênios, que são muito importantes e nunca vão acabar. Mas a gente busca sempre, e fora que a gente está sempre pensando em outras maneiras de sustentabilidade. Quando você fala em bazar, as pessoas pensam, ah, bom, então deve ter alguma coisa lá que eu posso eventualmente comprar e tal. Bom, eu vou me antecipar, porque eu conheço um pouco o bazar da Unibis. O que o bazar da Unibis precisa mesmo é de doações, porque o bazar vende com uma certa facilidade. Então, você tem lá... Verdade. Não é? Você tem lá móveis, roupas, automóveis, Máquinas quebradas, nós consertamos. Máquinas quebradas, nós consertamos. Mas o que tem maravilhoso, nós temos uma logística de retirada das doações. Então, se você quiser doar para o nosso bazar, ou através do site, ou telefone, que depois você podia colocar... Depois nós vamos colocar... Tem um número de WhatsApp, não tem? Tem também. Tem um número de WhatsApp. E que é só entrar em contato, que nós agendamos, retiramos com hora marcada, com uniforme, tudo muito seguro. E as doações são super bem-vindas. Sempre. Denise, falando em doações, falamos em dinheiro, falamos em dinheiro. Eu vou entrar no próximo assunto, que é o bingo. Isso. Então, me conta um pouco. Nós somos... A gente tenta sempre pensar em eventos que nós gostaríamos de ir. E eu tive, há pouco tempo, num super bingo de duas instituições que fizeram juntas, que eu acho que esse é outro mote, as pessoas se unirem, as instituições se unirem para fazerem os eventos. E eu vi que tinha muito pouca gente da comunidade judaica. Daí eu falei, quer saber? Vamos, conversamos nós, eu, quando eu falo eu, é eu e toda a equipe Unibis. A diretora de voluntariado, diretora de eventos, nós temos uma... Nós funcionamos muito em grupo. Eu não acredito que o trabalho solitário é a solução dos problemas. Não, não é mesmo. E eu acho que isso segue nos eventos. Nós estamos fazendo, em parceria com a Hebraica, no dia 21 de outubro, no Salão Marc Chagall, um bingo para aproximadamente umas 1.200 pessoas. Nós já recebemos prêmios maravilhosos, umas joias mais lindas que a outra. Os prêmios são fantásticos. Viagens, estamos indo atrás de uma rodada especial que o prêmio será um carro. Opa! É, então, só estamos ainda no fechamento da doação. Mas, assim, vai ser um evento super especial. Vocês estão todos convidados a participar. E eu acho que essa união faz realmente a força. E esse tipo de evento que nos ajuda também na nossa sustentabilidade para continuar o bom serviço de assistência social que é a Unibis Presa. Vamos lá de novo. É 20? 21 de outubro. 21 de outubro, quer dizer, depois de Yom Kippur. Depois de Yom Kippur. Ok. E quando sair 22, vocês vão falar dois patinhos ou não vão? Dois patinhos na lagoa. Dois patinhos na lagoa? Mas, ó, o que falamos é nós temos, estamos também correndo atrás dos patrocínios de cada letra, o B, I, N, G, O. Opa! Então, quando sorteia, provavelmente aparece o logotipo. Então, alguém que tiver interesse em focar focar a sua marca, nesse evento, estamos abertos a negociações, conversas. E, eu não sei se vocês sabem, mas a Unibis tem atividades praticamente todos os dias abertas para a comunidade e também para a comunidade em geral, em São Paulo. Estão super bem localizados, comecinho da Oscar Freire, quase doutora Galto. É a Unibis Cultural. A Unibis Cultural. A Unibis Cultural, que é o nosso mais novo filho. É. Que nós sentimos que tudo que a gente fazia faltava a cereja do bolo. E é a cultura. A gente poder proporcionar acesso à cultura. E com um enfoque muito de... Abertura. Sim, mas enfocado para o social. Ok. O social no melhor sentido do que social significa. Então, nós temos empreendedorismo, nós temos visão, por exemplo, eu estava falando do envelhecimento. Nós estamos agora com uma exposição lá, que é Diálogo com o Tempo, que você vivencia as dificuldades que um idoso tem no dia a dia. É uma exposição fantástica, imperdível. O ano passado nós fizemos o Diálogo no Escuro, que era para você entender as dificuldades de um deficiente visual. Agora, não é um deficiente, mas acaba virando uma deficiência com o envelhecimento. Então, por exemplo, tem uma escada para você subir, mas eles te colocam, antes, um peso na perna. Então, quando você sobe, você vê o que é isso para um idoso. Os nossos guias dessa exposição são idosos. Então, e eles contam as experiências deles de vida. Eu acho que é uma exposição que não deve ser perdida, e principalmente para os jovens. Eu acho que o jovem tem que ter a visão que o envelhecimento vai chegar para todos. Se tiver sorte, com saúde, todo mundo vai envelhecer. Bom, como vocês podem perceber, a Denise pode ficar aqui mais meia hora contando o que está rolando no momento na Unibis, na Unibis Cultural. Nós aqui não temos tanto tempo, mas ela é uma prova do dinamismo e da velocidade com que as coisas estão acontecendo, com um bom senso, com um pé no chão. nessa que é uma das entidades mais importantes da nossa comunidade. Denise, muito obrigado mais uma vez por nos ilustrar um pouquinho sobre o que vocês têm feito. E nós ficamos à disposição de vocês. Muito obrigada por ter nos convidado. E nós também ficamos à disposição do Mosaico. Temos muito prazer de contar o que nós estamos fazendo e convidar todos que não conheçam para conhecer a Unibis. Vale a pena. O Mosaico volta já já.